Na sequência, quatro curtas-metragens com mais Rio de Janeiro na telinha pra você. Na primeira história, dois funcionários do Centro de Operações da Prefeitura farão de tudo para resgatar a imagem de Copacabana. A segunda remonta a nossos 451 anos a partir de versos de Carlos Drummond de Andrade. Na terceira, moradores de Bangu levantam uma polêmica sobre o verdadeiro pai do futebol no Brasil. E na última, o Rio abraça imigrantes judeus que se conhecem, se casam e juntos cicatrizam as feridas da guerra no Brasil. Curta ou curta? Parece mentira, mas nós vamos ver a história de Bangu na Rede Globo. Daqui a pouco vou passar pra vocês. Parece mentira, mas eu tô vendo a história de Bangu, onde começou o futebol na Globo, aonde eu participo do filme, na Rede Globo. Meu amigo Marcos Guimarães, meu sócio na TV Abangu. Incrível, cara, incrível. Eu aqui, ó, no cantinho. Sensacional, gente. Realização de um sonho. Passando em plena Rede Globo. Aparecer aí, ó. Aí, ó, aí, ó. Dando cabeçada. De novo, ó. Quer ver? Aí, ó. Sensacional. Marcos Guimarães, mais conhecido como Marcos Palito. Meu mentor, diretor. Roteirista. Esse é o bairro que eu me orgulho tanto. Bangu, subúrbio do Rio. É aonde nasceu o futebol no Brasil. Fábrica Bangu, tombada pelo patrimônio histórico. Hoje é um shopping center. Tá aí o nosso bairro. Eu me orgulho tanto. Nascido e criado. Primeiro desfile de moda. Feito no Rio de Janeiro. No Copacabana Palace. É feito através dos tecidos fabricados na fábrica Bangu. Esse morro é chamado Pico da Pedra Branca. Nome do filme Bola para Seu Danal. Era cumprido, mago alto, centroavante matador, de origem escocesa, Thomas Donogu, técnico terceilão, pioneiro do futebol no Brasil. Calçadão de Bangu. Thomas Donogu era muito querido pelos vizinhos que tinham uma dificuldade de pronunciar seu nome e o chamavam de Seu Danal. Foi um dos fundadores do Bangu Atlético Clube. Jogou futebol pelo Bangu durante muito tempo, inclusive com 44 anos. Ele chegou a fazer um gol pelo Bangu. Ele jogava pelo Busby Futebol Clube. No clássico local, pouco antes dele vir para Bangu, ele fez o gol da vitória. O jogo estava empatado e ele conseguiu fazer o terceiro pelo Busby. A primeira coisa que ele queria fazer era se associar a um time de futebol. quando ele chegou, ele viu que era uma rua principal com algumas casas, da Vila Operária e mais nada. Não tinha futebol, não tinha nada. O que é o Clube Atlético de Bangu? A igreja de Bangu. A igreja de Bangu. A igreja de Bangu. com seus amigos inleses e matou a saudade do esporte bretão. Mas a emoção era grande no campo da rua Ferreira quando o Bangu jogava e ganhava contra outro time qualquer. Na arquibancada tão linda toda feita em madeira a nossa torcida cantava e vibrava durante a partida inteira. a nossa torcida cantava e vibrava Eu lá no cantinho lá, ó. Eu lá no cantinho lá, ó. Orgulhoso de mar, galera. A história do meu bairro que eu sou nascido e criado, que eu tenho muito orgulho passando na Rede Globo onde eu participo dessa gravação pra mim é a realização de mais um sonho. Existem vários sonhos, né? Mas esse foi um que eu consegui realizar. eu acho que é uma doutora de cabeça. Eu tenho que realizar. Tchau.